Música Música Nós estamos postando diante dele, mas nós nos postando diante do Deus que vive e reina para torcer Isso vai ficar na sua vida, na tua adoração, aleluia, glória a Deus Aleluia, você pode procurar a igreja, não há outro Deus igual o nosso Deus Não há outro igual o nosso Deus, igreja, aleluia Adore a sorte do nome dele nesta noite, aleluia Oh, aleluia, Jesus O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvido e não escutar? O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter a sua volta a noite, aleluia, e não deixe de ver? Talvez receber o nome de Deus, porém morto é frar Mas o nosso Deus não é diferente O meu Deus te movimenta som do coração É muito forte o que diz as mãos E você não quer ouvir o trabalho O meu Deus ninguém consegue ter os seus poder Se ele não quiser aparecer Mas eu vou entender que meio nosso silêncio está Ele está aqui, embora dele aqui Enxerga dele aqui, não vai estar aqui O meu Deus não pode ouvir O meu Deus não está sendo o nosso que nos deixa eu adorar Ele está aqui, embora dele aqui O mal tem quem tá aí As fatas da mentira irão se dobrar E eu renoncei, tenho que confessar E fora os seus depósitos, a terra é especial E o teu mar não vai O que adianta ter os olhos e não vem chegar Pela sua volta, a dor sabe o mais E não respirar Perceber o nome de Deus Porém, o outro está Mas o nosso prazer está aqui Por meu Deus se movimenta som do coração É quanto forte um toque de suas mãos É quanto forte um toque de suas mãos E tem que fazer o caminho pra me escutar O meu Deus O meu Deus E quem consegue ter e se esconder Se ele não quiser Aparecer Mas o meu Deus é que nem o nosso silêncio está E ele está aqui Embora dele 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 aqui As fatas da mentira irão se dobrar E eu reconhecer Tenho o que confessar E só um cheiro de cor, que era em sério, e outro guarda-mai, e outro guarda-mai. E outro guarda-mai, 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 e outro guarda-mai. E hoje vai, não vai, não vai E ele está aqui, meu amor E o Senhor é aqui, o Senhor é assustador O Senhor é um pai, e tudo é mentira A situação, nosso filho deixa o mar, não vai E ele está aqui, meu amor E o Senhor é aqui, o rol vem cair A situação da mentira e doce Não Надо, não é um lugar pra ser Que eu não ia perceber A mamãe tem o amor Que o amor é o negócio That's why you said E vou-me valer No amor Vou-me valer No amor Seu negócio Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.